Bom dia, meu nome é Lisette, eu sou da Comporta, e eu só queria dizer que aquela rapariguita, daquele lado que para a Africana parece que dizem que é um homem, eu estive a pensar sobre isso, e pensei que o Claudio Ramos pode ter arranjado a mulher da vida dele, e é isto, a minha vida é isto. Tchauzinho, adiós.